Música Levanta a cabeça, trabalha por dentro, bola desviada à frente, deu certo a jogadora, a chance! Salva o Jefferson! Vai correr atrás dela o Jeromel, o Grêmio permanece no campo de ataque. Aí o Jeromel voltando hoje ao time depois de ter cumprido suspensão, fez o levantamento, faz a defesa Jefferson! Coloca aqui na esquerda para o Nicolas. Chega cruzando de primeira, buscando o Diego Souza, espalma a Jefferson! O Ailon, 4 mandou seguir, então vem o Grêmio, Piel arranca com ela, Diego Souza se mexe por dentro, ele coloca na direita. Rodrigo, ajeita, solta a pancada, bola por cima. Levanta a cabeça, procura alguém para jogar, recomeça no meio campo, Siqueira. Vai caminhando aí o Camisa 10, arrisca o chute de longe e obriga o Breno a fazer a sua primeira defesa no jogo. Situação aberta, pelo menos, por vagas aí no G4. Olha o Grêmio apertando e recuperando, Bitello, atravessa para o Biel, caminha com liberdade, pé direito, espalma a Jefferson! Aparece mais uma vez o goleiro do Itono, já pela segunda vez no jogo. Campas também por ali. Atenção para o levantamento, desvio do Jeromel e a bola por cima, com o Premier da jogo. Aí o Gerson Magrão, invertendo aqui para o Kaique, põe no peito, bota no chão, arranca com ela, ameaça o lançamento. Agora sim, ele inverte, Gerson Magrão domina, bate de pé direito, caiu para fazer a defesa o Breno. Adianta para o Bitello, aí a entrada da área está congestionada, ele volta no Nicolas, aqui na esquerda do Campas. Descolou o levantamento para o Diego Souza, que cabeceia por cima. Aí a tentativa de arrancada, bola colocada na direção do Léo Ceará. Ele puxa para o pé esquerdo e bate por cima. Está isolado contra dois aqui, chama de trás o Raí Ramos. 3-4 na grandeira, aguardando o cruzamento, Ailon cabeceia, a bola vai por cima. Ela volta para o Gerson Magrão. Tenta a inversão, fatiada na direção do Raí Ramos. Lateral marcado pelo Guilherme, faz um toque atrás. Caique ajeita para o cruzamento, faz o levantamento. Gerson Magrão no travessão! O Gabriel Barros consegue fazer um bom toque. Bruno Lopes clareou, fez a cavadinha dentro da grandeira. O toque de cabeça para fora! O Ituano mandando os seus zagueiros para a grandeira. Você vê o Lucas Dias e o Bernardo no detalhe. Vem a bola, o cabeceio na trave. Olha o gol do Lucas Dias! GOOOOOOOL! Está o rebote da trave porque não estava em posição de impedimento no momento do toque de cabeça. Olha aí! Ele aproveita... Autorizada a batida. Concentrado o Elkerson, pé direito, mandou para fora. Comincorada! A construção do Brasil! O uso da 좋은 Comincorada! Comincorada, 중 galera. Comincorada. N upベ! Comincorada! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma